O futuro já chegou, o mundo todo está conectado e nós não podemos ficar de fora dessa mudança. Precisamos de mais qualificação e só tem um jeito de acompanhar essa evolução. Mais educação. Chega de ser vagão, queremos ser locomotiva, sair na frente, puxar o desenvolvimento. A gente quer. A gente precisa. A gente merece um campus da Universidade Federal da Fronteira Sul em Caçador. Muito bem, dentro do programa de hoje a gente vai conversar sobre educação. Esse país, o Brasil, que realmente precisa da educação, existem pessoas que realmente labutam em prol dela. E alguns vereadores da cidade de Caçador estão envolvidos na instalação de uma universidade nova para a cidade de Caçador. Aconteceu, inclusive, no dia 28 de abril, uma audiência pública e na Câmara Municipal, com a iniciativa da Comissão de Educação da Câmara de Caçador. E essa instalação pode acontecer. Essa reunião também houve na cidade de Chapecó. Inicialmente, eu converso com o meu amigo Valmor de Paula, que é um vereador, também um dos grandes vereadores atuantes da cidade de Caçador, tanto ele como o Ricardo, o Flavinho e os demais também, que recebem o nosso abraço, para falar um pouquinho da intenção da instalação desta universidade para Caçador, Valmor. O senhor, inicialmente, eu tenho que registrar que esta luta iniciou pela Câmara de Vereadores, todos os 13 vereadores de Caçador apoiaram, e hoje, como o próprio vereador Ricardo já disse em plenário, ela não é mais uma luta de Caçador, é uma luta da região do Meio Oeste catarinense. E nós, quando iniciamos esta luta, foi exatamente por acreditarmos que a democracia se consolida através da educação, através da formação. Então, nós buscamos isso, estamos trabalhando conjuntamente com os 14 municípios da Amarpe, ampliamos isso num foco de um raio de 100 quilômetros, com quase 60 municípios, quase 700 mil habitantes, para que a gente possa realmente mostrar força política e mostrar que Caçador e a região do Meio Oeste merecem esse campus da Universidade Fronteira Sul. Muito bem. Ricardo, prazer em te ver também, um abraço, obrigado por estar aqui no programa, para podermos falar desta instituição tão importante que Caçador reivindica. Com certeza, o senhor, é um prazer estar no seu programa, é um prazer estrear no seu programa. A Universidade Federal da Fronteira Sul, ela foi criada com o objetivo justamente de atender aqueles níveis de pessoas com um pouco mais de dificuldade, tanto intelectualmente, quanto financeiramente. sabe que, às vezes, quando o estudante, ele é, ele é bem, financeiramente, ele abre-se muitas portas por conta e quando ele tem uma capacidade intelectual também mais forte, um capacidade intelectual mais, ele também abre-se algumas portas para ele. Então, essas pessoas já têm o caminho traçado nas universidades tradicionais. E a Universidade Federal da Fronteira Sul, ela vem justamente para beneficiar uma classe um pouco mais necessitada. E ela vem para o município de Caçador já, porque ela é muito jovem, né? Nos três estados sul que foram criados, foi pouco tempo que existe a Universidade Federal da Fronteira Sul. E Caçador, esse campus da Universidade de Caçador é um sonho nosso. Por conta do IDH do nosso município, essa, essa, toda essa, essa, essa riqueza que existe no município é explorado de uma forma, de uma forma, assim, mais primária. E nós precisamos da educação para alavancar essa nossa região, esse nosso município, que tem potencialidade, no entanto, infelizmente, tem uma das mais baixas de IDH do estado de Santa Catarina. Infelizmente. Caçador já tem uma universidade. O que que vem agregar de valores, definitivamente, a essa próxima universidade que vocês estão reivindicando? Primeiro, Alcirda, a gente tem que fazer um corte no sentido do seguinte. Nós temos uma universidade, somos bem servidos nesse sentido, porém, quem pode acessar é quem tem condições de pagar a mensalidade. E a Universidade de Fronteira Sul, ela vem inverter a prioridade. O que que significa isso? A Universidade de Fronteira Sul, ela tem 90% dos seus acadêmicos que são originários da escola pública. E isto faz com que as pessoas, as camadas menos favorecidas, que têm vontade, disposição, de fazer um curso superior, possam acessar através desse campo da Universidade de Fronteira Sul. Então, ela não vem para fazer uma concorrência com a Uniarp. Muito pelo contrário. É um outro foco, é um outro público. E, onde ocorreu a implantação de universidade pública, historicamente no Brasil, virou um centro de ensino e ampliou, inclusive, as comunitárias e particulares também cresceram porque viram um polo de ensino. Não é uma concorrência. Muito pelo contrário. É para um crescimento de toda a região. Bem agregar valores, com certeza. Chapecó foi, aconteceu essa reunião lá e nós temos imagens aí para ir mostrando para vocês. Como é que foi a receptividade disso tudo, Ricardo? Foi promovido pela Câmara aqui uma mobilização muito bonita. Poucas vezes o município de Caçador fez em outro município uma mobilização assim tão bonita, tão bem apresentável quanto esta em Chapecó de A3, que tinha o Conselho Nacional de Educação que estava reunido, que ia discutir essa, do campus, do possível campus. Então, tinha várias, várias regiões dos três estados do Sul disputando. E nós tivemos, assim, uma disputa bastante próxima com o São Miguel do Oeste, que já vem desde 1995 discutindo com todas as entidades. E aqui em Caçador, então, todas as entidades de serviço, tanto da SIC, CDL, sindicatos, movimentos sociais, enfim, todos se envolveram nessa mobilização. E a apresentação feita, então, pelo professor da nossa Instituto Federal e também pelo Flavinho foi excepcional. Fomos muito bem representados e lá nós nos mostramos que temos capacidade e grandes chances de recebermos esse campus aqui em Caçador. Bom, hoje nós teríamos também, na nossa entrevista, o Flavinho, mas, infelizmente, devido com afazeres, ele ficou impossibilitado de vir até por aqui. Agora, nós concorremos com outras cidades, esta universidade. São mais duas cidades. Perfeito. São Miguel do Oeste, Canoinhas tem uma dissidência com três barras, que seria, na verdade, um campus, e aí houve uma divisão naquela região, no Planalto Norte, mas eu diria assim, Alcir, e vocês que nos assistem, nós não disputamos nada com ninguém. Nós buscamos aquilo que é de direito, que entendemos ser direito, de toda a população do Brasil. E nós queremos e torcemos que sejam implantados três campos. Nós não queremos que São Miguel fique fora, nós não queremos que o Planalto Norte fique fora. Agora, é claro que nós vamos brigar com todas as forças e vamos empenhar a força política que nós temos na nossa região para que seja implantado em Caçador, porque nós temos um vazio no meio oeste do estado de Santa Catarina que não tem curso superior, que seja ensino público e de qualidade. No Planalto Norte, nós temos ali um campus da Universidade do Paraná, do estado do Paraná, que é público. Nós temos também, na região de São Miguel do Oeste, fica bem próximo de Chapecó, que tem a universidade, a sede da fronteira sul. Então, mesmo que lá tenha uma grande luta que eles têm feito, que a campanha deles tem mais tempo do que a nossa, mas entendemos que a nossa região está mais descoberta e tem, como eu disse, uma dívida que o governo tem com a nossa região, com a região do Contestado, e isso faz com que nós sejamos prioridades e, se não somos, vamos brigar para ser prioridade para a implantação em Caçador. É verdade. No início da minha entrevista com o Valmoura e com o Ricardo, eu falava que toda a região se beneficiaria. Com certeza, nós teríamos aí uma população em torno de um milhão de pessoas se beneficiando com essa universidade em Caçador. É, exatamente. Vários municípios, né? Dependendo do curso que será implantado, né, o que será implantado, se for um curso de uma novidade, nós podemos aí sim agregar mais municípios de outros municípios. Apesar que nós estemos na área de ciências agrárias aqui em Curitiba, na Universidade Federal de Santa Catarina, e também instalando-se em Concórdia na área de engenharias, né? Nós temos, assim, aí, provavelmente, está sendo discutido áreas mais nas licenciaturas no município de Caçador, né? Então, nós teremos aí uma abrangência muito grande, inclusive, parte do Paraná, né, que é muito próximo daqui, né? Nós observamos no mapa de Santa Catarina, onde as universidades federais e as universidades públicas, enfim, como a UDESC, por exemplo, tem abrangência. E a nossa região é um grande vazio, né? É só universidade privada e não temos nenhuma universidade pública e, por isso, essa é a nossa briga, no bom sentido, essa é a nossa pressão para que nós tenhamos aqui o nosso campus, né, definitivamente. O investimento é muito grande. Sem sombra de dúvidas. É aí que o nosso município também se coloca numa condição de oferecimento de infraestrutura, porque a universidade, ela não depende somente de um terreno para a construção de um prédio, mas precisa de toda uma logística de hotelaria, restaurante, farmácias, hospitais, e nisso também Caçador é privilegiado. E o local que nós, o município, está dispondo para a Universidade Federal, que é uma das áreas do antigo seminário, é especial. É um local aqui de bom, de fácil acesso, onde tem energia elétrica, rede de internet e tudo isso faz parte do projeto. Então, em setembro e outubro, será analisado pelo Conselho Nacional e o Conselho Estadual de Educação da Universidade da Fronteira Sul. E aí, se Deus quiser, em fevereiro de 2015, o nosso projeto será apresentado no Ministério da Educação e que vai ser aprovado, com certeza, nós teremos o campo da Universidade da Fronteira Sul, porque nós merecemos. E eu tenho certeza que o nosso público que está nos vendo nesse momento estará torcendo por isso. Ricardo, eu quero cumprimentá-lo pela sua atuação como vereador, deixar o nosso microfone à sua disposição para alguma consideração que queira fazer. É, senhor, só dizer a importância dos próximos passos. Nós temos dito assim, que nós até agora algamos alguns passos e tivemos alguns avanços. Mas nós temos que planejar os próximos passos. Está na sociedade organizada, que desenvolveu todo esse trabalho aí no município, alguns abaixo-assinados. Para mostrarmos para o poder público, porque não é que todo mundo está interessado nisso, não é só o poder político, não é só o poder indústria, o comércio, enfim, que toda a sociedade está envolvida nisso. Então, a gente pede para o pessoal que acesse a essas baixos-assinados e assine, né? E nós temos que continuar lutando. Não podemos abandonar e ir lá no encontro do dia 15 de fevereiro, que nós vamos ser beneficiados e pronto. Não, nós temos que continuar galgando e continuar, né? Porque isso é um avanço para o nosso município sem precedentes. A Universidade Federal traz, assim, um benefício muito grande em todos os setores. Por isso, a gente pede o empenho também da população, né? Através do seu programa, que é muito ouvido, e a gente fica muito satisfeito com essa participação. Prazer em te ver. Um abraço. Palmo, prazer em vê-lo. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá de elevar essa informação. Você, Ricardo, Flavinho, também a Mariana, a nossa querida jornalista, que sempre está empenhada em poder divulgar sempre as ações dos vereadores de Caçador. Ó, Sirio, eu que tenho que agradecer, e a tua modéstia, né? Agradecer nós. Nós é que agradecemos esse espaço. E parabenizamos pelo teu programa. E o grande serviço que você tem prestado à nossa comunidade, ao levar a informação, a nos ajudar e apoiar as atividades que são executadas. Seja pelo Poder Executivo Municipal de Caçador, pela Câmara Municipal de Vereadores, e dizendo assim, que nós temos que agradecer a todas as entidades, a SIC, a AMPE, Sindicatos de Trabalhadores. Isso aqui não tem entidade patronal, entidade de trabalhadores. Estão todos empenhados nesta luta. E, com isso, nós conquistamos o Instituto Federal em Caçador. Foi uma luta semelhante. Por isso que eu tenho fé que nós vamos conseguir conquistar. Obrigado pelo espaço. Atrás de cada porta, há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore. Nova linha de portas verde. Modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore. Durabilidade. Beleza garantida. Design moderno. E sustentabilidade. Verde. Abra suas portas para o verde. Forte a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem. Projeto Paes, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável. Um ano de informação e cuidado com o meio ambiente. Levando até você as iniciativas de empresas e entidades preocupadas com as questões ambientais. Apoio, Fátima, SR4. Programa Alcir Bazanella e Revista Filho. Minha família é o meu tesouro, está no coração. Sua saúde é a minha grande preocupação. Por isso o nosso plano de saúde é a GENED. É o mais completo, é o mais em conta. A vida ensina, recomenda e pede. Quem ama a família faz um plano, a GENED. Mude para a GENED, é o mais completo. Bem, amigos, bem, o nosso programa sai um pouquinho e vem até o Parque José Rossi Adami para encontrar um talento mágico, um jovem que vem se destacando neste ramo artístico, que nós podemos dizer desta forma, que é o Adê. Tudo bem, Adê? Tudo bem. Prazer em te ver. Prazer em meu. Tudo bem. Como é que começou toda essa sua ideia de seguir a carreira de mágico? Eu comecei em Joinville, morava em Joinville. Aí eu trabalhava numa empresa à noite e vi meus amigos fizeram uma mágica lá. Aí eu gostei, comecei a trabalhar com isso em Joinville mesmo. Um dia fui para o centro, olhei numa loja, gostei dos negócios de mágico que tinha lá e fui me desenvolvendo. Aí eu fui atrás de curso e essas coisas para aprender mais. Muito bem. Olha, nós vamos mostrando para vocês, enquanto eu vou conversando com o Adê, na verdade, o teu nome completo é... É Adélcio Moraes de Oliveira. Adélcio Moraes de Oliveira. É um jovem... Você é caçadorense ou joenvilense? Sou caçadorense. Caçadorense, morava em Joinville e agora está... É, agora estou aqui de volta. Retornou e tá. E o seu trabalho, quando você vai até os eventos que você mostra o seu trabalho, o pessoal gosta muito? Gosta muito, acho diferente, né? Porque eu acho que sou o único aqui em Caçador, acho bem legal, sempre pede mais, gosto bastante. E você é muito jovem, né? Sim, sim. Bom, vamos... O que você tem para nos mostrar? É, eu tenho uma com baralho que posso fazer aqui. Baralho, é normal, né? O baralho é o que mais usa-se para fazer mágica, não é? Sim, todos os mágicos são baralho. É baralho? Sim, aham. Você... Vamos ver. Tem o... Podemos chamar o Cris? O Cris é o nosso fotógrafo que está fazendo as fotos aqui para a gente. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ô, Cris, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tá bom. O Cris é um jovem que recentemente veio da Alemanha e está residindo no Brasil e está trabalhando com a revista Fearing, o jornal Negócios e Negócios, enfim, faz matérias fotográficas também. Então, ele vai fazer um trabalho com baralho, Cris, vamos ver. Beleza, vou pegar essa caixinha aqui, só que ela é diferente. Como é que é? É um baralho invisível. Invisível? Invisível. Vou tirar ele da caixinha. Tá. Vou soltar aqui. Poderia segurar a caixinha? Tá. Eu vou pedir para o Cris escolher uma carta aqui. Mostra para a câmera. Isso. Aqui é a caixinha, a câmera... Agora coloca invertida no baralho. Vou fechar, você colocou invertida. Vou pegar a caixinha, vou colocar e guardar no bolso. Qual é a carta que você inverteu, Cris? Dez de espada. Dez de espada. Dez de espada. Dez de espada. Agora vou pegar meu baralho. E o Cris inverteu o dez de espada. Vamos ver. Olha, é interessante. Todas as cartas normal. Tá. E apenas uma virada. O dez de espada. Bom, muito bem, muito bem. Essa aqui é uma. Essa é uma. É uma. Qual a próxima? Quantas mágicas você trouxe para a gente apresentar no programa? Quatro mágicas, sim. É, umas quatro, cinco mágicas. Então tá bom. Vamos vê-lo. Vamos ver. Eu estou vendo que você trouxe laranja. Você trouxe mais o quê? Mais baralho. Baralho. Baralho é o que mais tem na mágica. Sempre que preparo com baralho mesmo. E essas apresentações você faz assim em colégios? Como é que é feito? É, em colégios até não estão dando oportunidade, né? Mais em restaurante, né? Restaurante? Sim, aham. E o pessoal aceita bacana, tudo? Aceito, normal, sim. E você cobra cachê ou eles te fazem... Aí eu converso com o dono mesmo do restaurante, né? Aí eu converso com ele, me dá um preço e fazemos assim. É mesmo? Sim. Qual o telefone para o contato? É 8807-4693. 49 o código de área? Sim, aham. Então vamos ver. Vamos ver o próximo. Também é invisível ou não? Não, esse não é invisível. Ah, não é invisível. Porque o que nós tínhamos era invisível. Na caixinha, baralho. Vou fazer essa com a laranja. Com a laranja? Com a laranja. Tá. Vamos ver. Vou começar a embaralhar assim. Você fala, pare, Cris. Veja a carta. Tá, mostra para o meu câmera. Perfeito. Agora pode pegar essa carta, Cris, e rasgá-la no meio. Rasga no meio. Não mostrando, não mostra, e rasga no meio. Pode rasgar. Pode rasgar? É. Rasga mais em outro pedaço. Claro. Isso. E daí o que a gente faz com ela? Agora pode dar para mim os quatro pedaços. Tá. Mostrando a carta aqui. Rasgou em quatro pedaços. Vou guardar no meu bolso. Tá. Chacoalhar um pouco. Pedi para o Cris segurar um pedaço da carta. Segura um pedaço da carta. Agora vou transferir os pedaços para dentro da laranja. Dentro da laranja. Dentro da laranja. Os três pedaços estão aqui dentro. Os três pedaços. de fazer um suco dela, hein? Muito bem. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. Boa. Uma carta. Olha aqui. Olha aqui. Está aqui. Está faltando um pedaço. Quero ver se fecha com a do Cris. Fecha com a do Cris. Claro. Está aí. Espadas. Seis espadas. Perfeito. Perfeito. Essa é uma mágica... Uma mágica que o pessoal gosta muito de ver. Gosta muito. Nossa. Bem legais. É interessante porque você tem que cortar a laranja e dentro da laranja está a carta. E a gente acompanhou vocês cortando. Qual é a próxima? O que nós temos mais? Baralho também? Baralho. Mais baralho? Baralho. O baralho, né, Cris? Todo mundo gosta de baralho. É, porque é um negócio que pode carregar no bolso, né? É fácil de levar. Baralho. Além do baralho, o que mais você desenvolve também? Com moedas, com várias coisas pequenas, assim. É, também. Que minha categoria é close-up, né? Close-up. É mágica de perto, com objetos pequenos que você possa carregar no bolso. Perfeito. Tá bom. Então, e essa aqui o que é? Essa aqui é bem diferente. Essa mágica é bem legal. Vou mandar o Cris colocar o dedo e parar numa carta. Agora eu quero que ele veja a carta. Posso mostrar para a câmera? Pode mostrar para a câmera. Deixa eu ver. Beleza. Pode colocar aqui, Cris. Coloca de volta. Isto. Só que eu vou fazer um negócio bem rápido. Os mágicos são bem rápidos. Vou fazer isso. Certo. Essa carta? É. É essa carta. O rei de copas. Agora eu vou deixar aqui, ó. Aqui em cima. Tá. Vou pegar uma carta diferente. Tá. Vou colocar aqui. Vou fazer bem rápido. Tua carta? Nossa. É, ela me faz. Agora olha, Cris. Tem alguma carta igual a tua no meio do baralho? É, não tem. Não tem. Nenhuma? Não. Nenhuma. Agora eu vou fazer isso daqui. Agora olha. todas as cartas iguais. Interessante, interessante. Beleza. É, é a mágica, né? Uma coisa bacana, bem interessante. Bom, Adi, que mágica nós temos? Eu tenho uma última agora. Para finalizar. Então vamos lá. Vamos lá aqui. A última mágica do Adélcio. Cartelinha vazia. Cartelinha vazia. Perfeito. Agora eu vou deixar aqui. Então, se você quiser nos restaurantes contratar o Adélcio, poderá contratá-lo. 8807-4693. 8807-4693. Perfeito. Vamos lá. A próxima e última mágica do programa de hoje. Ok. Pode falar pare. Pare. Perfeito. Perfeito. Vamos ver. Bora. Eu queria entender um pouquinho sobre a mágica também, né? Interessante. Vou tentar achar a sua carta agora, Cris. Vejamos. Vamos ver. Vamos ver. Qual a carta. Eu acho que é essa. Não sei ainda. Deixa eu ver. Por que coloca aqui? É uma cartelinha mágica, né? Ah, tá. Eu acho que é essa aqui a tua carta. Não é. Não é essa aqui? Não é. Certeza? Absoluta. Agora olha isso. Agora é oito de espadas. Ah, agora é. Perfeito. Interessante. Parabéns. Parabéns. Olha, eu quero cumprimentá-lo. Cris, obrigado. Pode fazer as tuas fotos. Até mais. Quero cumprimentá-lo porque o trabalho enobrece as pessoas. E você procura fazer o seu trabalho através das suas mágicas e fazer o seu ganha-pão, ou a sua verdadeira profissão. Quero cumprimentá-lo e desejar muito sucesso na sua carreira. Valeu. Muito obrigado, Nilson. Tudo bem. Um abraço. Prazer em te ver. Obrigado. Um abraço. Um abraço. E a gente volta de algum lugar trazendo mais uma grande atração para vocês no programa Alcir Bazzanella. Tchau, pessoal. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Alcir Bazzanella